Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigado! É muito triste quando descobrimos uma enfermidade, onde já sabemos que teremos pouco tempo de vida. Um triste acontecimento que ficamos sabendo de um importante nome daqui do Brasil. Ela acabou descobrindo um câncer de mama, que já estava avançado e não teria mais chances. Ela lutou até o fim, mas infelizmente não resistiu, e após descobrir a doença, ela havia publicado um texto emocionante, onde ela dizia assim, abre aspas, Querida família, ando mais reflexiva e ausente. Têm sido dias difíceis. Pensei na morte, mas vi um documentário da minha incoerência, já que é a coisa mais certa. Pedi a Deus uma segunda chance, ou força para entender se Ele tiver outro propósito. Vou fazer um pedido aqui. Hoje minhas chances de cura são menores do que as de sucesso. Luto por 10% de cura, sem drama, é um fato. Quero, e vou vencer com a ajuda de Deus e Nossa Senhora, sem as estatísticas dos homens. Tenho vontade de gritar para todos que quero o bem. Tomem as rédeas de suas vidas. Viajem, namorem, comprem, com responsabilidade, o que lhe dá prazer. A vida é hoje, só hoje. Viagens, comer num lugar gostoso, comprem a roupa bonita que querem. Trata-se da médica Larissa Andressa Medeiros, de 40 anos. Ela era moradora de Lages, Santa Catarina, mas atualmente morava na cidade de Curitiba, no Paraná. E trabalhava no Hospital das Clínicas, da Universidade Federal do Paraná. E acabou oferecendo pãs e complicações da doença. Nossos sentimentos a todos seus familiares e amigos. Descanse em paz. Descanse em paz.